Superboy é um dos personagens mais conhecidos da DC Comics, além de ser um dos protagonistas iniciais da trama de Justiça Jovem, uma série animada que marcou a infância de muitos quando assistiam no cartoon ou online. Hoje nós vamos explorar a anatomia física e todos os poderes de Superboy, o que difere ele de um criptomiano comum, além de também explorarmos sua história inicial, mostrando como ele se tornou parte do grande time de super-hóis juvenis de Justiça Jovem. Esse vídeo vai ser diferente do que vocês estão acostumados até certo ponto. Nesse vídeo eu vou focar mais na parte de anatomia e poderes, e não mais na parte de história como muitos canais fazem, então o vídeo pode acabar sendo um pouco curto. Hoje vamos ver o que torna Superboy Cono Quente especial, indo desde sua fisiologia até poderes e o que pode deixar ele mais forte. A história de Cono Quente começa em 21 de março de 2010, o Projeto Cadmus. O Projeto Cadmus iniciou o Projeto KR, que foi baseado no Projeto Match, ou Pário em português, uma tentativa anterior de clonar Superman. Por causa das sequências de DNA incompletas, Pário foi considerado um fracasso, um erro que não se repetiu com o Projeto KR. Para esse novo projeto, as lacunas na sequência de DNA foram preenchidas com o DNA humano, com Lex Luthor sendo doador. Ele foi mantido em confinamento em um pódio junto com outros três xenomorfos, que o educavam com o conhecimento de um garoto da sua idade fisiológica. A qual Ed, Robin e Kid Flash descobriram o Projeto Genomofo e libertaram Superboy. Os quatro jovens desafiaram seus mentores, afirmando que estavam prontos para provar que eram heróis de verdade. Enquanto Batman pensava sobre o assunto, Kid Flash levou Superboy para morar com ele. Juntos, eles enfrentaram os gêmeos terror no shopping de Central City. Eles formaram um time para missões secretas e ganharam sua própria base no Monte da Justiça, além de conhecer a Miss Mart. A equipe começou a ficar inquieta devido a falta de missões, mas tentaram se manter ocupados na caverna para se conhecer melhor. Após esse tempo, eles enfrentaram o Mr. Twister e conseguiram derrotá-lo, reforçando a confiança na equipe. Mais tarde, o grupo participou de um acampamento onde compartilharam suas histórias sobre como se tornaram heróis. Como um clone binário, ele possui a maioria das habilidades físicas de um kryptoniano que absorveu a energia solar de um sol amarelo. No entanto, devido ao DNA humano fornecido por Lex Luthor, ele não tem os poderes mais avançados como o voo e visão de calor. E, presumo, realmente é incapaz de adquirí-los naturalmente, vista que o seu processo de clonagem o tornou mais humano do que kryptoniano, para deixar a sua sanidade estável. Além disso, seus poderes existentes são consideravelmente inferiores ao Superman, embora não seja claro se isso se deve apenas ao fato de ele ser apenas um clone parcial de kryptoniano, ou se sua idade fisiológica também agrava isso, visto que Kono tem biologicamente cerca de 16 a 18 anos, e não é um atuto totalmente desenvolvido. Desde que a Organização Lutic criou Kono para substituir ou destruir Superman, e considerando que eles criaram equipamentos especiais para temporariamente conceder a Kono o poder total de um kryptoniano, é possível que um método possa ser encontrado para conceder a Kono seus poderes completos de forma artificial e permanente. A força é a habilidade principal que foi desenvolvida por Superboy, também sendo a habilidade que ele mais utiliza junto de sua habilidade em combate, casando perfeitamente uma fusão de superforça com artes marciais e habilidade de combate. Superboy é extremamente forte fisicamente, sua força é dita sendo mais inferior à força de Superman, porém isso não é necessariamente tão verdade dentro da animação. Superboy diversas vezes na obra mostrou conseguir lutar contra seres fisicamente mais fortes do que ele. Uma dessas lutas foi contra o Arrasa Quarteirão, na qual ele mesmo aprendendo a usar seus superpoderes, conseguia lidar com a criatura sobre-humana. Outro feito bastante interessante foi ele conseguindo se equivaler a kryptonianos de sangue puro. Ele se equivaleu, mesmo que temporariamente, a dois kryptonianos de sangue puro, no quadro de Superman na primeira temporada, onde ele conseguiu segurar ele por algum tempo, e também contra Lord Zod, o filho de General Zod. Ambos seus oponentes ainda eram mais fortes do que ele, mas ele conseguiu lidar e durar mais tempo graças a suas habilidades em combate. Para compensar sua incapacidade de voar como Superman, Superboy usa seus músculos superfortes em suas pernas para saltar distâncias e alturas incríveis. Suas habilidades de salto são bastante consideráveis, se lembrarmos que ele não é capaz nem mesmo de planar. Superboy é capaz de saltar várias vezes a longas distâncias, como saltar a distâncias de meteoros na zona fantasma. Outro feito de superpulo do meio kryptoniano, foi a capacidade de conseguir saltar para cima de uma nave espacial, que estava a diversos metros de distância, provando assim que ele compensa bastante a sua falta de voo em grandes forças nas pernas. Embora não seja tão rápido quanto o Kid Flash, o Superboy pode se mover em velocidades meta-humanas, especialmente quando avança em direção aos seus inimigos. Ele mostrou essa velocidade algumas vezes, como por exemplo quando ele deu o Speed Bleach em Aqua LED, em um dos seus primeiros encontros, ou quando ele conseguiu atacar rapidamente outros personagens. Entretanto, essa super velocidade não parece ser equivalente à velocidade corrida, apenas para dar impulsos rápidos ou lutar contra oponentes mais rápidos, mas ele não consegue correr em alta velocidade. Como o Superman, o Superboy é quase indestrutível. Essa invulnerabilidade permite que ele avance para cenas perigosas sem se preocupar muito com o que realmente pode acontecer. De todos os seus companheiros de equipe, Superboy foi o que mais sofreu danos em suas missões, mas não exibiu ferimentos duradouros. Ele ainda não sofreu ferimentos permanentes, mas ele sente bastante dor quando é ferido. Um dos seus maiores feitos de resistência foi conseguir receber diversos danos dos kryptonianos puros, e isso ocorreu em sua batalha contra Generozod e Lorzod, aonde Superboy é golpeado diversas vezes pelos seus inimigos, e ainda se mantém intacto. Dolorido, mas intacto. Sob um sol amarelo, os ferimentos pré-existentes se cratizem em uma velocidade extraordinária. Isso foi mostrado no final da quarta temporada, aonde após diversos ferimentos na zona fantasma, ele consegue se recuperar quando sai de lá, e ter contato direto com a energia solar. Seus ferimentos se recuperam totalmente em alguns dias, visto que quando estava em seu casamento, ele já estava totalmente recuperado, e sem nenhuma sequela de ferimentos da zona fantasma, da explosão em Marte, ou até da luta contra os kryptonianos. Superboy também pode captar sons mais fracos a longas distâncias, assim como altas frequências inaudíveis para humanos comuns. Essa super audição foi mostrada na primeira temporada, onde Superboy foi capaz de ouvir uma frequência onde apenas ele, e Superman não capaz de ouvir no planeta inteiro. Além dessa super audição, Superboy também tem visão infravermelho, visão microscópica, visão telescópica, sentidos extras que o permitem ver mais longe, ampliar sua visão, ou até mesmo enxergar no espectro infravermelho, sendo uma habilidade e tanto. Antes de falarmos das suas fraquezas, por que não falamos das coisas que deixam Conan mais forte? Os escudos, são uma tecnologia criada por Lex Luthor, que permite com que Conan consiga se equivaler a um kryptoniano de sangue puro. Entretanto, isso deixa ele mais insano. Quando utiliza dos escudos, Conan é capaz de voar rapidamente, também se torna mais rápido que o convencional, conseguindo se mover e golpear em velocidades mais insanas. A força de Conan também é ampliada ao nível exponencial, permitindo que ele lide com desafios de forma mais fácil. Por fim, ele também recebe a visão de Calouco quando está nesse estado com os escudos. Indo para as suas fraquezas, devido ao seu DNA kryptoniano, o Superboy é invulnerável às propriedades radioativas da kryptonita. No entanto, essa vulnerabilidade não é tão intensa quanto os kryptonianos completos, como Superman. Por ele ser apenas meio kryptoniano, ele então consegue resistir mais à kryptonita. Os poderes de Conan são baseados em energia solar. Como resultado, quanto mais distante ele estiver do Sol, menos energia solar ele pode absorver. O efeito não é imediato, mas como visto em Marte, a distância prolongada do Sol pode reduzir a sua força e até mesmo remover sua invulnerabilidade. A exposição à luz solar vermelha faz com que ele peca seus poderes. Conan realmente é um personagem incrível, demonstrando incríveis capacidades físicas, mentais e até mesmo em seus poderes. Vocês gostariam de ver que outro personagem de Justiça Jovem aqui nesse quadro? Digam aí nos comentários que eu vou ler e dá uma resposta com um coraçãozinho. Tudo dito, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho